De Campo Grande, vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque obras de ampliação de canalização de córregos são iniciadas. A obra orçada em 18 milhões de reais. Os detalhes com ele, Alex Santos. E começou nesta semana em Paranaíba as obras de continuidade da canalização do córrego Fazendinha. O trecho que receberá canalização é na continuação da Avenida do Val Rodrigues Lopes, que compreende os bairros Jardim Redentora e Daniel, na região leste da cidade. A obra custará 18 milhões de reais aos cofres públicos, sendo esses recursos destinados por meio da bancada federal e governo estadual. A última obra de canalização aconteceu há cerca de 39 anos, no mandato do ex-governador Marcelo Miranda Soares. Além do córrego Fazendinha, também receberão as obras de canalização, os córregos Cabeceira do Aterro e Estiva. O córrego Fazendinha sempre foi motivo de preocupação e alerta de moradores da região, especialmente nos períodos de chuvas fortes. E mesmo com limpezas preventivas realizadas pela prefeitura, o problema de acúmulo de água e enchentes sempre volta à tona na região. Segundo o prefeito Michael Queiroz, para fazer a canalização, foi realizado um estudo técnico que avaliou as condições dos três córregos. E cada córrego tem a sua particularidade de metragem e canalização, deve aumentar a velocidade de escoamento das águas e das chuvas, além também de auxiliar no combate às enchentes e melhorar a eficiência do sistema de drenagem na cidade. Tchau, tchau.